Perranteiro Campeão já está na cela, esticando a estribeira Ergueu a mão para o céu, mandou abrir a porteira Ora, barbaridade, vai sair o cavalo, a vaíta Tropa do postão de Giacomele de Monte Alto O cavaleiro é campeão de rodeios Vergílio Gonçalves, Etebão Jesus, defira fora Abriu a porteira, vai embora garoto Capricha, colosso, linda, linda, linda Segura, pião As bandeiras tremulando, tem beleza infinita A terra está colorida, com muita gente bonita Já tem um touro no brete, sentindo o peão no couro Na batalha do rodeio, vão lutar pião e touro Oferecemos esta gileteada aos integrantes do clube de rodeios Independentes da cidade de Barretos E ao nosso grande amigo Edson Veló de Dejabo de Cabal O peão manda abrir a porteira Sai todo o mistério da boiada, da madrugada de Itápolis O gilete é campeão Adriano da Silva Moraes Vai embora Adriano, cavaleiro de Matão Ou a garota, aperta o touro, deixa a roda ao touro Ele é campeão no barretão, pode descer do boi O rodeio está na moda, é a festa do momento Animal mostra bravura e o peão mostra talento O rodeio brasileiro está em toda nação É orgulho de Barretos, desço da festa do peão A festa maravilhosa vai chegando ao fim Graças a Deus e a Nossa Senhora Aparecida terminamos o nosso trabalho Aqui ficam os abraços de Barra Mansa, Professor Tenório, Jair Seles, Carlos Rosa, Maestro Martínez, Jesus Belmiro, Ronaldo Violi e João Carvalho A todas as comissões de clubes de rodeio Trofeiros, locutores, peões de todo o Brasil E ao povo apaixonado pelo rodeio brasileiro Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.